E vamos embora pra mais um episódio, viu? O bagulho é doido, meu filho. Aqui no universo dos Guayamon. Agora os cabas tão tudo tranquilo, por enquanto, né? Olha, o aligerido tá ali só limpando a pontinha da garra e não sei o que. Temos ali aquele jovem, que é o inquilino da vez, tá ligado? Da toca blindada. Eu contei a história da toca blindada. Quem não vê o vídeo, vai lá ver o vídeo dessa toca daí, ó. Toca de cimento. O Guayamon, ele fica limitado. Já, já ele vai ter que sair daí. Porque quando ele for fazer a que diz, ele vai crescer e não vai mais caber nessa toca de cimento aí. Já que não tem como cavar mais, né, mano? Já que ela é de cimento ali, pelo menos o começo, né? O caba não vai querer ficar preso ali no subterrâneo, né? Que ele não são bestas. Agora, esse cara daí, maluco, esse indivíduo, ele tá meio perdido, viu? Ele abandonou a toca dele, tá afim de encontrar um novo lar, viu? Parece que ele viu o Zé Tabaco ali, já... Ih, rapaz, já deu meia volta com medo de Zé Tabaco, ué. Deu meia volta, viu? Vamos acompanhar esse danado. Ele tá indo em direção... Não sei se vocês estão vendo a pontinha da pata, ó. Pronto, tem um Guayamon ali, uma toca, tá ligado? Ele tá querendo invadir, ué. Ele tá querendo invadir. O caba vai dar um pinote pra cima dele, ó. Entrou, xentei, entrou dentro da toca. O bagulho vai ficar doido, eu tô achando, viu? Tô achando que o bagulho vai ficar meio tenebroso, viu? Vamos ver no que vai dar. Aqui eu não posso perder em nenhum momento. Vou deixar a câmera apontando pra ali, que a qualquer momento pode acontecer um pinote louco, viu? O caba invadiu a toca do outro, mano. Lá vem ele, ó. Oxê. Eita. Oxê. Oxê, ele tá cavando a toca do cara, meu irmão. Oxê, que fenômeno é esse? Ontem o cara nem expulsou ele de casa, ele permaneceu na toca do cara e tá cavando a toca do cara. Acho que houve algum contrato. Vê esse maluco, eu tô achando. Vê, gente. Acho que o caba deu, o proprietário deu alguma condição a ele. Ah, meu irmão, deixa eu passar uma temporada aqui na minha toca. Agora me ajuda, quer cavar? Que eu tô com preguiça. E ele só cavando um buraco, viu? Meu irmão, que é cheio dos fenômenos raros aqui, viu? É cheio dos fenômenos, dos acontecimentos. Inusitado, hein? Vê mesmo, mãe. Ó lá, ué. Oxê, danoso, meu irmão. Ele tá organizando a casa do cara agora. Vê se o cara botou ele pra trabalhar, vê se, meu irmão. É, cooperação. O cara vai deixar ele passar uma temporada ali, morando ali, enquanto não acha um novo lá. E ele tá ajudando o cara a cavar a toca, meu irmão. Tu é doida, hein? Foi o que, boy? Oxê, tá me encarando agora, hein? Tá me encarando. Vai ele pegar mais terra pra botar do lado de fora, vê se. Meu irmão, eu tô impressionado, maluco, com esse fenômeno. Hein? Ô, tá só ali vindo quietinho. Deixou uns, ó, tem uma manga podre ali, uma banda de uma manga podre ali, longa ali atrás dele. Tem um pedaço de banana ali, outras manga podre também. Vai pegar um pedaço de banana, ó. Lá vai. Essa aí é uma linda fêmea, ó. Uma fêmea jovem, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Vai comer ali do lado de fora, corre o risco de... Pronto. Puxa, pinotou pra dentro de casa. E o cara tá ali, ó. Só organizando a toca do comparsa dele. Ó, ó, ó. Lá vai ele com o mói de terra, ó. Organizando, meu irmão. Oxi, diga aí, meu irmão. Tô achando que esses caras fizeram um trato. Oxi. Eita. Bora, menino. Que tá querendo roubar a banana da... Da pirraia. Oxi. Olha pra ele. Mas vê só. Ele foi o bote, eu disse, meu irmão. Tentou roubar a banana da pirraia. Que pegou o pedaço de banana agora. E é por isso que ela tinha dado o pinot pra dentro de casa. Eu acho que ela tava prevendo que essa outra aí ia... Vim pra cima. Vem aí, só. Querendo se aproveitar, meu irmão. Cadê o louco? Cadê o louco? Esse é tabaco, tá livre. Dando uma patrulha por ali, uma patrulha. Só de olho no movimento. Aí tem uma rodela de banana ali, ó. Escondido. Acho que ele tá sentindo um cheiro. E pá. Eu tô sentindo um cheiro de um espetisco aqui. O escondido não fez a impressão minha. E o cara ali. Só botando... Oxi. Eita. Eita, maluco. Oxi. Botou o cara pra correr, meu irmão. O cara tava trabalhando na toca do outro. Ela botou o cara pra correr. Oxi. Como foi, rapaz? Implicância foi essa? O maluco deixa... Primeiro tentou roubar a banana da boca. O cara chega a subir ali em cima do muro. Vem. Com medo. Meu irmão. Lá vem ela. Parece que tá invocada. Bora, meu irmão. Oxi. Botando o cara pra trabalhar, rapaz. Vai arrumar tua toca do mesmo, miserável. Olha pra aí. O bagulho foi tenso agora. A ver se... Meu irmão. O bicho é panguim. Foi devagarzinho, meu irmão. Olhando assim. Olhando o serviço do cara. O cara organizando a toca do outro. Ela ficou inconformada com isso. Deu uma doideira. Ela foi pra cima e botou o cara pra correr. Não vai embora, miserável. Oxi. Você vai arrumar tua casa, não? Ai, menino. Aqui é a regra. Quem for da casa, carroma sua casa. Tá pensando o quê? Olha. Tá querendo botar... Botar a moral nos outros, ué. Vem mesmo. Agora ele vai tentar entrar na toca blindada. Oxi. Ih, rapaz. Vai tentar entrar na toca blindada, hein. Tá vendo, tu? Ele vai ser expulso dali. Ali não tem conversa, não. O cara já lê. Meu irmão. O cara que tava organizando aqui a minha casa. Outra pegou e botou o cara pra correr. Já ia perturbar, né. Mas, menino... Eita, lá. Colou, colou, né. Invadiu ali a toca blindada. Já, já o cara parece ali invocado. Tá só ali de butuca. Oxi, meu irmão. A doida botou o cara pra correr, foi. Vai, menino. Eu tô aqui só esperando. A qualquer momento ele pode dar o pinote da lei. Viu, meu irmão, vai? A qualquer momento ele pode dar o pinote da lei. Eu sou a quem ele botou, cara. Oxi, acaba que toma conta daquela toca blindada ali, meu amigo. Os inquilinos da vez. Não deixa barato não. Oxi, morar aqui em casa? Tu? O que? Olha, outra. A danada. Já expulsou, viu? Expulsou, viu? Olha... Eu disse o que é tu. Oxi, tá ficando doido. Eu quero conversar não, rapaz. Vai-se embora daqui, eu sou miséria. E o outro... O cara é limpeza mesmo. Organizando minha toca, velho. Tu me implicou, velho. Oxi. Mas não é, lasca mesmo. A fêmea é implicante. Mas, 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 menino, vamos embora pra minha casa. Foi.